Fala aí galera, beleza? Deadfish aqui pra vocês Estou aqui novamente com mais gameplay E dessa vez o gameplay é para avisar Desse meu novo canal que eu criei Galera, tá com o Melivelton Rodrigues Aqui, mas agora com a nova Atualização do Google, tem muitas Coisas que você tem que Reivindicar o nome Porque eles falaram que o nome Deadfish Era um nome, não sei como Explicar, sei que era um nome que não dava pra pôr Aí eu tive que mandar Uma reclamação lá Pra esperar o retorno deles dentro de 24 horas Vamos ver se consigo pôr Deadfish mesmo, mas esse é meu canal secundário Por enquanto não tem Vídeo nenhum, vou pôr o primeiro vídeo Hoje, domingo, hoje E este vídeo aqui está sendo no meu canal Primário, pra avisar pra vocês que eu criei Um novo canal, quem puder se inscrever Se inscreva que o link vai estar na descrição do vídeo Dá aquele joinha Aquele like nos vídeos que vocês puderem fazer Ajuda muito, este é meu canal secundário Por enquanto, neste canal Vou precisar de uma background Uma background nova Que essa background aqui Era do meu outro canal antigo Vou precisar de uma background De um avatar Pra minha imagem aqui Um avatar E de uma introdução Galera, quem quiser fazer Pode me adicionar no Skype aí E fazer pra mim, beleza? Estou terminando este vídeo por aqui Isso aí, só pra avisar que eu criei meu canal novo Quem puder dar uma passadinha Dá uma olhada lá e se inscrever Eu agradeço Falou, valeu Fui! 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 Fui!